Música Vereadores da base que dão forças para a Valdir a todo momento O projeto Rondon vai ter um tripé que vai sustentar esse projeto E você tem competência também para isso? Dê se você tem de sobra, que todos os servidores remem no mesmo sentido Que contribuam para ela, que a Câmara Municipal também dê essa sustentação para ela Para tratar todos os secretários, ela tinha que estar ali trabalhando Mas Deus planeja a hora certa, o momento certo, seus amigos Dito que a pessoa está assumindo O sentimento é de satisfação, é de a hora chegou Depois de um tempo de organização, na nossa vida pessoal, na nossa vida empresarial Nós identificamos que agora era o momento Aproveitar esse final de mandato do Valdir Nós temos muito a contribuir, Samuka É uma união, foi uma decisão em família, em grupo E nós temos uma expectativa muito grande a respeito Eu fico muito satisfeita Música Música Legenda Adriana Zanotto